O governo do estado de Mato Grosso do Sul está usando a tecnologia como aliada no combate ao novo coronavírus. O estado é um dos três primeiros do Brasil a adotar um software capaz de monitorar a taxa de isolamento da população. Esse software ele pega informações de diversos aplicativos embarcados no celular de cada um de nós, que tem smartphone, através da posição geográfica ele manda essa informação para uma base de maneira anônima, cria como se fosse uma cerca virtual de 450 metros de onde as pessoas residem. Então a partir do momento que ela se deslocou da casa dela, 450 metros, a gente consegue observar essas massas. Aí você vai ter um policiamento mais frequente, você vai ter uma ação do bombeiro, a gente vai conversar com a prefeitura para que tome medidas em parceria com o governo do estado, para que as pessoas não saiam de casa de maneira desnecessária. Governo do estado de Mato Grosso do Sul, presente, responsável e transparente.